Olá, estudantes do sexto ano, tudo bem? Sou Edwania Nunes, professora de língua portuguesa. E o tema da nossa aula de hoje é, como vocês podem ver, explorando os recursos expressivos, sonoros e semânticos do poema, tá, gente? Mas antes, vamos relembrar o que a gente viu na aula passada. Na aula passada, nós estudamos e reconhecemos a estrutura do poema e as suas funções. Como também identificamos a função social do gênero poema, ok? E aí ficou o desafio da hora, cidadezinha, né, de Mário Quintana. E aí o poema, cidadezinha cheia de graça, tão pequenina que até causa dó. Dó, com seus burricos a pastar na praça, sua igrejinha de uma torre só. Nuvens que vêm, nuvens e asas, não param nunca, nem um só segundo. E fica a torre sobre as velhas casas. Casas, fica cismando como é vasto o mundo. Eu que de longe venho perdido, sem pouso fixo, a tristecina. Ah, quem me dera ter lá nascido. Lá toda a vida poder morar. Cidadezinha tão pequenina, que toda cabe num só olhar. Então a gente viu aí na questão 1, né, que os poemas, eles são escritos em versos. E aí a pergunta era, quantas estrofes, esses versos eles formam estrofes. E a pergunta era, quantas estrofes nós temos aí neste poema? E nós temos quatro estrofes. Sendo que as duas primeiras com quatro versos e as duas últimas estrofes com três versos cada uma. A letra A, as estrofes apresentam a mesma estrutura, ou seja, o mesmo número de versos? Não, não é? Há rimas, há rimas sim. E os exemplos é, graça, praça, dó, só, asas, casas, segundo mundo, perdido, nascido, sina, pequenina, morar, olhar. São as palavras que rimam aí, tá? Lembrando que este poema é um soneto. E o soneto tem essas características, né? Os dois primeiros versos têm, as duas primeiras estrofes têm quatro versos, tá certo? Cada estrofe. E as duas últimas estrofes têm três, composto por três versos cada uma. Ok, pessoal? E aí vamos ao objetivo da nossa aula de hoje. Ler e interpretar poemas a partir da identificação de recursos expressivos. Vento perdido. Leiam aí comigo, vamos lá. Vem que vem o vento, vem que sopra no momento. Vou montado no jumento, carro valgar o arco-íris. Vem que vem cantar, vem que vem sobrar. Vem que vai voltar, vem que vai trazer. Tudo aquilo que eu tive e que o vento carregou quando eu estava distraído. A olhar para o meu umbigo e o momento já passou. Vem que o vento volta, devolvendo o meu sonho, pesadelo tão medonho que eu não quero nem lembrar. Vem que vai ventar, que vai voltar, que o vento vai ventar. Apagando no momento todo o arrependimento. De um vento tão ventado, de um momento tão demais, de um vento tão perdido, que não vai ventar jamais. Olha que coisa linda aí, não é? Do Pedro Bandeira, esse poema. Ok? Vamos analisar o conceito de assonância e aliteração. Então, assonância é caracterizada pela repetição harmônica de sons vocálicos, ou seja, de vogais numa frase. Exemplo. Minha foz do Iguaçu, polo sul, meu azul, luz do sentimento nu. Dejavan, lembram? Já ouviram essa música? Isso é um trecho de uma letra de uma canção do Dejavan. Veja a repetição aí da vogal U. A isso nós chamamos de assonância. Tá, gente? A aliteração é a repetição de consoantes. Olha aí, conhecem aí do Vinícius de Moraes o pato, né? O poema, o pato, que diz, o pato pateta pintou o caneco. Veja que há uma repetição aí das consoantes. P e T. A essa repetição de consoantes, certo? Nós chamamos de aliteração. Observa aqui uma coisa, no poema que lemos anteriormente. Vem que vem o vento. Qual é aí a letra que está sendo repetida? Veja que essa repetição da letra V, não é? Essa repetição da letra V causa uma sonoridade, uma musicalidade. E a isso nós chamamos de quê? De aliteração. Então, nesse poema que nós lemos, observa, ó. Vem que vai ventar, vem que vai voltar, vento vai ventar. Observe que há aí uma repetição, não é? Da consoante V e provoca essa repetição da consoante, provoca essa musicalidade, esse som repetitivo, ok? Que a gente precisa estar atento. Agora, observa aí o relógio, tá certo? Do Vinícius de Moraes, né? Passa o tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora. Chega logo, tic-tac, tic-tac, vai-te embora. Passa tempo, bem depressa, não atrasa, não demora, que já estou muito cansado. Já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac. Dia e noite, noite e dia, tic-tac, tic-tac, dia e noite, noite e dia. Observa aí que há aí, não é? A repetição, né? Tempo, tic-tac, a questão da onomatopeia. Esse tic-tac representa aí o barulho de quê? Provocado pela passagem do tempo, pelo ponteiro do relógio. Então, a este recurso, que é muito empregado, né? No poema, nós chamamos de onomatopeia. A onomatopeia é isso. São palavras que nós empregamos para representar o som de algo, né? O tum-tum do coração, o tic-tac do relógio, né? E por aí, toque-toque, para representar o som da porta. Tlii! Para representar uma moeda caindo no chão, não é? Fon-fon, para representar o som de uma buzina. Então, esses exemplos que eu acabei de citar, nós chamamos de onomatopeias. E é um recurso bastante empregado no poema, gente, ok? Então, vamos lá. Todos os poemas são iguais? O que é que vocês acham? Claro que não, né, gente? Olha só. Brinquedos de criança. Leiam aí comigo. Recordo ainda, e nada mais me importa, aqueles dias de uma luz tão mansa, que me deixavam sempre de lembrança, algum brinquedo novo à minha porta. Mas veio um vento de desesperança, soprando cinzas da noite morta. E eu pendurei, na galhada torta, todos os meus brinquedos de criança. Estrada afora após seguir, mas aí, embora idade e senso eu aparente, não vos iluda o velho que aqui vai. Então, eu quero os meus brinquedos novamente, sou um pobre menino, acreditai que envelheceu um dia de repente. Mário Quintana. Então, esse aqui, esse poema, é um exemplo de um soneto, não é, gente? Então, o soneto, ele é composto de quatro estrofes, sendo que as duas primeiras estrofes, elas contêm quatro versos, cada uma delas, e as duas últimas estrofes são compostas de três versos. Sempre que vocês verem um poema escrito com essa estrutura, onde as duas primeiras estrofes, cada uma delas, tem quatro versos, e as duas últimas estrofes, cada uma delas com três versos, nós chamamos de soneto, tá certo? É uma das formas de escrever poema bastante utilizada, é o soneto, ok, pessoal? Então, veja, aqui um outro poema, e aí eu volto à pergunta, todos os poemas são iguais? O que é que vocês acham? A gente está vendo que não, o soneto, por exemplo, é diferente de um poema concreto. A forma como ele é distribuído se apresenta no papel, a forma como ele ocupa esse espaço no papel, a maneira como ele é escrito segue uma outra característica, mas são poemas, tá, gente? Então, olha só, na tarde fria de julho, voa cheiro o barulho, do café descendo quente, pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Observem que aí o poeta está falando sobre uma xícara de café, o cheiro que invade o espaço, que invade o ambiente. Observem que a xícara, o formato da xícara, a asa da xícara tem uma interrogação, né? E me pergunto já em prosa, veja que ele está fazendo uma pergunta, daí o emprego da interrogação formando a asa da xícara. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Você gosta de café? Eu adoro café, gente, um café com leite, ai que delícia. Então, Fábio Sexuji, aí, o autor deste poema concreto, ele retrata aí muito bem, através de um poema concreto, a delícia, o cheiro do café, o próprio objeto onde a gente dispensa, coloca o café, e aí nos chama a atenção para o conteúdo e para a forma, a maneira como este poema ocupa o espaço na folha de papel. Ok? Na poça da rua, o vira lata, lambe a lua. Certo? Isso também é um poema chamado Haikai. Haikai é um poema de origem japonesa. Vamos ter a oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre este estilo de escrever poema. Ok? E aí, chegou a hora do desafio da hora. Pesquise em livros ou em outros meios tecnológicos, sonetos, haikais e poemas concretos. Escolha um exemplo de cada um deles e copie-os em seu caderno, colocando ao lado as características de cada poema. Combine com o seu professor um dia para um recital dos poemas pesquisados. E aí, na aula de hoje, lemos e interpretamos poemas a partir da identificação dos recursos expressivos. A literação, a assonância, a onomatopeia, né? E aí, ficam aí as nossas referências. Nosso muito, muito, muitíssimo obrigada. Fiquem bem e até a próxima, pessoal.